Vez convidar os senadores para a sessão temática de amanhã às 11 horas, que acontecerá com as presenças honrosas do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, do juiz Sérgio Moro e do doutor Silvio Rocha. Amanhã também aproveito a oportunidade para dizer que a página do Senado Federal no Facebook vai transmitir ao vivo, amanhã, na quinta-feira, às 11 horas, a sessão de debates temáticos que faremos sobre o projeto de lei do Senado 280 de 2016, que define os crimes de abuso de autoridade. Será, senhores senadores e senhoras senadoras, a primeira transmissão ao vivo do Senado na rede social, que hoje concentra grande interesse da população. O Senado Federal, como todos sabem, tem compromisso efetivo com a transparência. E essa discussão, como aqui colocou muito bem a senadora Ana Mélia, é de grande interesse público. O relacionamento do Senado Federal com o cidadão por meio das mídias sociais tem crescido de forma surpreendente, senador Ronaldo Caiado. Na semana passada, alcançamos, essa informação é muito importante, a quarta posição entre as páginas de governo no Brasil. em janeiro de 2014, estávamos na vigésima posição à frente neste ranking, apenas estão à frente do Senado, na página do Facebook, estão apenas o Ministério do Exército, da Educação e a Polícia Federal. Já são mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que acompanham e discutem as votações, os pronunciamentos e os projetos que tramitam nesta Casa do Congresso Nacional. A página do Senado no Facebook também está entre aquelas de maior repercussão no mundo, na categoria governo, ao lado da Casa Branca e da NASA. Para se ter uma ideia, senhores senadores e senhoras senadoras, só neste ano as publicações da página já foram compartilhadas com 10 milhões de pessoas e geraram mais de 3 milhões de comentários. Uma dessas publicações, para que todos saibam, a respeito da aprovação do marco civil da primeira infância, em março, alcançou nada menos do que 23 milhões de pessoas.